Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? E quero saber... Hoje eu vou estar fazendo um vídeo que é um pouco revoltante. É, infelizmente, a vida. Então vamos começar? Marisa. Não, eu não tô falando de mulher. Hoje o assunto é pra falar das lojas Marisa. Eu acho quase impossível, se você mora no Brasil, você não conhecer o slogan de mulher pra mulher. Afinal de contas, a Marisa é uma loja especializada em entender o público feminino. E até então, pelo que eu sabia, entendia mais ou menos bem. Ora, as bolas, por que eu tô falando isso? Eu não moro no Brasil, você já sabe, eu moro na Austrália. Mas eu me lembro do ano passado ter visitado o Brasil e as pessoas estarem comentando de uma propaganda que fazia uma apologia à anorexia. Olha, até aí, você pensar que faz apologia, ou que tá falando alguma coisa, ou que tem uma mensagem subliminar, tudo isso fica muito vago na nossa cabeça, porque até então não foi dito de verdade. Mas que já existia uma pulga atrás da orelha das pessoas que assistiram esse vídeo, aí isso existia. Mas eu nem vou ficar falando sobre isso, porque eu acho que nesse caso, a Marisa errou e errou feio. Mas às vezes alguns erros acontecem. Só que é aí que tá o problema. Alguns erros podem acontecer, outros não. Talvez você nem saiba por que eu tô falando isso, mas então eu vou dar um jeito de refrescar a sua memória, ou então te mostrar o que aconteceu. É, parece impossível, mas aconteceu sim. A Marisa só lançou uma camiseta que dizia Great Rapers Tonight. Hum, tudo bem, não é a língua portuguesa e a gente não tem obrigação nenhuma de entender. Mas pra quem entende o bom inglês, isso é chocante. Isso é inaceitável. Você sabe o que significa Great Rapers Tonight? Ótimos estupradores hoje à noite, ou bons estupradores hoje à noite, ou os melhores estupradores da noite. Aí fica a pergunta, como é que minha empresa faz uma barbaridade dessa? Como é que minha empresa não consegue perceber uma falha tão grave quanto essa? Olha Marisa, é muito simples falar, é... Aconteceu, mas a gente vai devolver o dinheiro, tá? Pras pessoas que gastaram com essa camiseta. Minha empresa não pode admitir uma coisa como essa. Primeiro eu fico pensando, que equipe é essa que deixou uma falha tão grave acontecer? Será que as pessoas são tão, tão... antiprofissionais? Porque se você se sujeita a escrever algumas palavras em inglês, no mínimo você tem que fazer uma pesquisa se você não fala inglês o que aquilo significa. E olha, esse tipo de palavra você nem precisa ir muito longe. Bota no Google que você vai ver que Rapers significa estupradores. Claro que eles queriam escrever Rappers e não Rappers. Ou seja, com dois P's fica Cantores de Rap. Mas com um P só fica estuprador mesmo. Mas uma falha como essa não dá, né? Bom, então vamos imaginar as pessoas responsáveis por essa falha. Olha chefe, nos desculpe, mas o nosso departamento só gastou assim alguns milhões de reais. E tudo bem. Não, não pode. Minha empresa não pode ser tão burra. Minha empresa não pode fazer esse tipo de erro. Não pode. Não pode porque não pode. É simples assim. Mas até eu não vou nem ficar falando desse ponto de vista do marketing porque eu não sei o que vai acontecer com esse povo. Mas eu vou falar da parte moral. Esse tipo de erro é inaceitável. Por mais que tenha sido uma falha, isso é apologia ou estupro. Uma loja que fala de mulher para mulher, uma loja que entende os anseios, os desejos de uma mulher, não pode fazer uma apologia ou estupro. Não pode deixar uma pessoa usar uma camiseta dizendo que tem ótimos estupradores à noite. E pior é saber que essa empresa chamada Marisa não pediu desculpas. Não. Quer dizer, na verdade ela mandou um comunicado oficial que eu até vou ler para você, tá? Abre aspas. Em relação à camiseta com erudigrafia que pode levar ao entendimento de uma frase ofensiva na língua inglesa, a Marisa informa que determinou a retirada imediata de todas as peças das lojas da marca. Os clientes que adquiriram a peça podem se dirigir a qualquer uma de nossas lojas com a camiseta, independente do seu estado, para devolução do valor ou troca por outro produto. Marisa, cadê o pedido de desculpas? Você já errou? Uma vez. E aí você não pede desculpas e só diz, olha, que pode dar um entendimento? Não pode dar um entendimento. Tá escrito lá. Você sabia que às vezes aceitar o erro e pedir desculpas é muito mais bonito do que fingir que nada aconteceu e ficar por isso mesmo? Agora muito me espanta uma mulher que continua comprando nessa loja. Eu não sou um cara machista, não sou um cara feminista, mas tem coisas que a gente não pode apoiar. A partir do momento que você continua apoiando uma loja que faz uma barbaridade como essa, você está dizendo, ok, estuprar é legal. Ser estuprada é legal. E você sabia que os dados de mulheres estupradas são coisas alarmantes? Vou falar sobre alguns dados de estupro no Brasil e no mundo. De acordo com um estudo da Universidade de Nova York, 35% dos homens disseram que cometeriam um estupro se não fossem penalizados por isso. Hello? Você tem noção do que é isso? Tem um estudo, um levantamento de Maria Berenice Dias, chamado Falando em Estupro, e ele diz que 54% dos estupros são cometidos pelo marido da vítima. E tem mais, esse mesmo estudo diz que 20% das mulheres no mundo ainda sofrerão algum tipo de estupro. O negócio é muito mais triste do que a gente imagina. Mas aí fica a minha pergunta, muitas empresas falando de responsabilidade social, que devemos fazer, devemos deixar de fazer, mas cadê a ética? Cadê a ética, Marisa? E cadê o pedido de desculpa? Que a gente ainda continua esperando, viu? Olha, eu não posso falar muito o que aconteceu, mas segundo eu li em alguns sites, quando começou um bochecho falando desse problema com as lojas Marisa, eles reduziram o valor da peça de R$25,00 para R$9,90. Ou seja, não se preocuparam nem em tirar isso. É verdade isso, Marisa? Você realmente fez isso? Você ainda tentou ganhar dinheiro fazendo alusão a estupro? Isso é verdade? Pelo amor de Deus, eu espero que não, porque você não pode ser tão burra. O seu marketing não pode ser tão idiota. Não pode pensar só no dinheiro e falar, dane-se para a mulher brasileira. Não pode. Há outra coisa que eu queria falar. Eu estava lendo um artigo que dizia que a mulher ainda é discriminada por ser estuprada. Porque na grande maioria das vezes, o que os estupradores falam é que elas eram fáceis, que elas beberam demais e que elas deixaram que essa oportunidade acontecesse na vida delas. Gente, vamos acordar para a vida? Isso é um absurdo. Esse tipo de violência a gente não pode aceitar. A gente não pode dizer ok para esse tipo de comportamento. Não importa se a mulher é uma mulher vadia, seja lá o que for. Se ela estiver fazendo sexo sem consentimento, isso é estupro. E uma empresa como Marisa não pode colocar uma barbaridade dessa à venda. Não é? Bom, eu espero que isso acabe. Eu espero que um dia a Marisa faça uma campanha pedindo desculpas verdadeiras e explicando o que aconteceu. E sinceramente, tome muito cuidado quando você for comprar um produto dessa empresa. Porque quando você menos imaginar, talvez você esteja fazendo apologia ao estupro. E até dando um sinal para as pessoas que você aceita ser estuprada. Ridículo, não é? Soltando fogo pelas ventas, eu me despeço dizendo não a Marisa. Hashtag Marisa feio porque ó... Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não dessa notícia escabrosa. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Namastê. Tchau. Tchau.